Eu vou matar essa Catarina aqui, duvida? Aí, ó. Olha o quanto de HP eu recupero, só se liga. Olha só eu saindo. Não, você morre, você morre, você morre. Nossa, mas saiu de câmera lenta também. Eu saí full lifezada, você viu? Olha ele, olha ele! Como que eu recupero tanto tempo?